Olá, tudo bem com você? No nosso minuto profético de hoje, nós teremos como base o livro Grande Conflito, na versão do livro missionário para 2023 e 2024. E o texto que eu gostaria de destacar está na página 22, que diz assim, Os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo, usando violência, foram em vão. Ele podia até matar os obreiros de Deus, mas o evangelho continuava a se espalhar e seus seguidores aumentavam. Certo cristão disse, Queridos, no passado, o inimigo das nossas almas tentou destruir a igreja de Cristo, através da força, matando os cristãos. Porém, quanto mais ele matava os cristãos, mais cristãos surgiam. O sangue dos cristãos era como semente. Nos nossos dias, Satanás tem tentado destruir a igreja de Cristo através do engano, dos atrativos da prosperidade e das honras mundanas. Que eu e você permaneçamos fiéis ao Deus da verdade. Que Deus nos abençoe. O sangue dos cristãos é um pedido.